Ele disse pra mim que tava pegando um avião hoje, tava vindo pra cá, entendeu? Mulher, meu filho é tão bonito, se tu ver... Mulher, ele é lindo! Antes dele sair daqui, essas meninas daqui do bairro, ele pegou tudinho, sabe? Pensa que bicho macho! Acho que ele lá deve ter arranjado alguém, né? Acho que solteiro ele não tá, não, viu? Solteiro ele vai estar, não. Será que ele tá afim de mim? Vamos lá com ele esse lado, então. Mulher, ele não é modificado qualquer mulher, não, viu? Eu vou logo lhe dizendo. Eu não tô dizendo que você é uma qualquer, não. Mas ele não é homem de ficar com toda mulher que ele vê, entendeu? Ele é muito macho. Eu tô entendendo. Mulher, ele chegou, vamos, vem! Calma aí, cheguei! Cheguei! Meu Deus do céu! Não, meu filho! Assim não! Filho meu não se veste desse jeito! Pode voltar! Aí é que eu vou levar os prédios que eu tô passando agora, inclusive o dinheiro! Então venha! Sempre que a gente tem uma filha mulher, venha antes!